Tem um outro tópico muito bom, que ele fala de parcerias e colaborações. O que quer dizer isso? Comece a criar posts e compartilhar esses posts como uma colaboração de postagem com pessoas que compartilham do mesmo conteúdo que você, do mesmo conhecimento que você, para que a tua mensagem somada ao Instagram daquela outra pessoa tenha um poder muito maior, possa atingir mais pessoas. Faça parcerias com outras pessoas, com outros especialistas da mesma área ou de áreas diferentes, mas que complementem a sua área e que vocês possam postar juntos. Troque essas ideias, participe de grupos de discussão onde você pode dar a tua opinião, onde você pode colocar ali o teu olhar de especialista sobre um determinado assunto, onde você possa falar com as pessoas e as pessoas possam ter a percepção e te ver como realmente um profissional daquela área, alguém que domina aquele assunto. Participe, esteja envolvido diariamente naquilo que você quer se transformar. Que é um palestrante reconhecido, que é um palestrante profissional, que é um palestrante que está engajado com a tua missão de vida. Isso dentro do digital fica cada vez mais claro.